Chopinzinho, na região sudoeste, uma ação inédita do SAMU comemora o mês das crianças. A reportagem é da TV Humaitá. Não importa qual seja a situação, o fator criança deixa tudo ainda mais delicado. E foi durante o atendimento pela equipe do SAMU 192, da base de Chopinzinho, de um menino de um ano e meio, que uma ação para o mês das crianças surgiu. O pacientinho era um menininho de um ano e meio, mais ou menos, e a gente foi transferir ele de Palmas para Pato Branco. Ele tinha uma condição neurológica e precisava ser investigado em Pato Branco, e a gente foi para fazer esse transporte. Mesmo muitas vezes não sendo necessário, a equipe optou em transferir o paciente na maca para a sua segurança. Situação que o deixou bastante inquieto. E aí a criatividade é que faz a diferença. Às vezes a gente faz, com a luva mesmo, de procedimento, a gente faz um balãozinho e entrega para ele. Mas o balão ficava voando dentro da ambulância e acabava que ele choramingava um pouco. Então aí o meu colega José Arley teve a ideia de a gente amarrar aqui no suporte, que geralmente a gente coloca o soro na criancinha. A gente amarrou com uma fita que a gente tem para isolar os locais, uma fita zebrada que a gente chama. Então a gente amarrou o balãozinho que ficou bem certinho na frente dele, e ele ficou batendo ali, falando gol. Iniciativas como essas mostram que além da competência técnica, o carinho e a empatia, fazem parte do SAMU. A nossa coordenação teve a ideia, a partir desse atendimento, de pedir doação para nós funcionários, para quem quisesse, na verdade, doação de ursinhos para a gente entregar para as crianças nesse mês de outubro, mesmo as crianças. Esses detalhes são o símbolo do SAMU, que são bem significantes para nós também, que somos condutores e toda a equipe em geral. Todos os dias são um vídeo, exatamente. Então, tipo assim, a gente fica cheio de gratidão por estar ajudando pessoas e crianças, principalmente crianças que são mais sensíveis. Não é isso, né?